e quem já tá com a bota da vaquejada é ela segura peão menina tô no chão então tá vamos arrasar hein e a glória pode um cafezinho a deia sabe que eu não gosto de café como eu tô indo para academia dançar eu só peguei o café só para animar aqui ela com a torradinha eu disse não tenho a aldeia agora podem vai sabe que aí dá um sacolinho aí olha o que ela faz gente ela acha pouco bolo de abacaxi que para mim é um dos bolos mais gostosos que existe aí ela vem eu tenho que inventar mais porque ela arrasa a nossa deia de milhões vem e faz o bolo de banana gente gente como é que pode gente eu não sei daí eu tô na semana do meu aniversário quero tá bem lindo tudo bem gostoso no barco lá no calço bem gostoso aí ela vem e faz isso comigo olha aqui Lucas estou pronta para o seu aniversário olha aqui a fivela do meu cinto bem grandona só falta só falta só falta para a parte de cima roupa de couro e oi 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 se cache do fígado aqui vai alegria olha ela vai colocar um colonoscador em Diese該 o receio sério fígado não gosto não fígado nem sarah pastel saudável né mediva mas a Jack ocho atum também que é, e atum saudável então gente aqui é luxo viu, pega um depósito velho, uma frigideira e vamos descongelar a fígada você vai esvagaçar o fígado o que é que esse rapazinho tá sentado na, Kleber olha, o Alexandre sai né tava afrontando aí tem comida e ele tava na mesa o que foi que você comeu? hein? eu juro a vocês, eu que não gosto de fígado eu tô salivando só por conta dessa cebola, acredita? me jogaram meio sem fígado tá como tá bonito, o que fez vai migão? a cara dele opa então tá bonito meu amigo, porque tá bonito tá lindo ai não quero outra vida aí ai vamos embora pro cálter também pra minha festa é sim eu já tô vendo como é que vocês vão tá bem lindos festa calma vai ter todo o mecânico pra vocês, crianças vai ter lá que vocês são bebezinhos ainda não vão ficar na festa eu botei todo o mecânico botei um lugar de brinquedos tá linda a sua roupa que eu mandei a estilista fazendo foi? que a gente pediu vai ficar de milhões ela vai arrasar os 15 mil vem será que vem? será que o que? os 15 mil vem mas se ela ganhar mesmo eu vou achar que é enrolada entendeu? então ela não vai poder concorrer ah bonitinha pode não, você não vai poder não porque o povo vai ser minha irmã aí o povo vai esculhambar nas páginas de fofoca porque a minha irmã ganhou entendeu? mas ela vai bem linda vai pegar quando? com a... você e a Mila, né? vai em Maceió fica linda tem quanto tempo, meu irmão que tu tá dormindo aqui é fazer um mês, né? rapaz, já tem uns 13 dias já tem tem mais, né? eu acho que já tem uns 15 dias desde quando Milagres quase um mês desde dia 5 13 dias já tem suas contas já é dia... dia 13 dia 20 depois de seus irmãos papais todos paquedos Lila, gente ela tá com vergonha sorria mulher não fica com vergonha não tem Ninha, é normal isso aí é um tratamento não é pra você ficar feia pra você ficar mais bonita tira o óculos ó, depois você vai tirar o aparelho que o seu vai ser rápido que a dentista falou e depois você vai e eu vou colocar a lente e eu vou sair no lugar do óculos e você, senhorinha que você acabou de fazer 14 anos é uma bebezinha uma bebezinha muito vaidosa pro meu gosto demais já, né, Carlzinho? e até meu primo agora, o Davizinho veio dormir aqui também não foi o Davizinho? rapaz, vem assim bom dormir o Davizinho é mais tímido já mas eu vou vou tirar essa timidez dele porque eu lembro que o Carlzinho também era bem tímido hoje tá tão ousado pra frente minha gente de tímido não tem nada né, Carlzinho? vocês estão plantando gente, eles estão dormindo na boate lá e botam colchão botei lençol pra eles lanche eu queria contar os babados da Carol tem babado aí? tem eu também a minha família todo mundo bonito né, na família o Carlzinho eu falei tio, safado e o Carlzinho também que é da família agora o Carlzinho é o meu sobrinho agora você que é da minha família tem que pensar assim você mora lá e o que foi que a desbocuda falou? tava no Natal tá ligado? tá chegando a Alessandra menino, você tem quantos anos? falei, tenho 15 ela falou então espere 3 anos pra você descobrir o bom da vida olha, a gente tá desbocuda pra querendo meu frio Deus do céu Deus me lê queira não, Davizinho queira não meu frio quer que eu diga outro que não pode lhe ver que fica aqui pra querendo você o Maxiozinho ai, não fez já a hora de eu ficar na geladeira pra esperar esse menino crescer gente, é porque os pais dele estão dormindo agora mas eu vou mostrar eu e o Davizinho quando eu botava o Davizinho no colo amanhã vou mostrar meu priminho e ele é filho do meu tio Fabinho hoje, que é o tio fitidense ele é lindo Davizinho, tá bonitão, viu? tá namorando já, né? chegou com a chupada hoje não penso se você viu, meu irmão viu, viu você está rinando que você bateu na frio de mijo para ser você, viu? jamais eu faço isso mesmo eu sou crente olha gente, como é que eu peguei esse menino nos braços o Davizinho Davizinho, você era doido por mim você sabe, né? quando você era mais novo você só andava com você você só queria andar comigo nos braços o povo dizia Lucas, você não parece seu filho às vezes eu queria ir pras fechas ficar na calçada você na minha cola macho você não poderia me ver o Davizinho que você era doido por mim pequenininho sabia, Cauã? era ele não podia me ver ele trocava a mãe e o pai dele pra ficar comigo não era? tá brincando Davi, tem uma música que eu lembro muito de você sabe qual é? o que é que tem na sopa do neném você lembra? você ainda gosta hoje? hoje não, né? porque eu cresci gente, eu botava com o Davizinho e eu ia ouvir aquela música o que é que tem na sopa do neném? será que tem feijão? será que tem macarrão? Davizinho, você ainda gosta? vou botar pra você ouvir qualquer dia eu e você pra gente relembrar eu vou botar aqui uma foto eu e o Davizinho da gente como ele era pequenininho quando eu era mais novo o tamanho de vocês eu ficava com os primos viu? vocês nunca não foi? porque a gente é como irmão é gente, eles cresceram junto real eles dormem junto brincam junto né, Carlzinho? sabe de alguma coisa? não de quem? dele? não, eles são como irmãos eles nunca se viram como um negócio de paquera porque vocês são criança também né? não vou falar isso eu também não tô entendendo eu vou falar é, meu filho eu lembro daquele dia da dança eu sou ei, ei eu sou fiel lá na casa da teatrana da dança que eu fiquei sabendo daquela pessoa aquela pessoa? eu vou me sentar com eles pra ficar aqui fofocando eu me sento a criança também qual foi? eu não vou te falar ele só tem cara de estante você sabe falar meus poderes eu não sei eu vou falar a última letra do nome da pessoa A será que é? é é olha o sorrisinho dele olha é como é história a paquera dele, é? quer que eu fale a sua? não tá bom, tá bom tamo bem, tamo bem gente, eu tô no chão que foi, minha? mas o calãozinho é um santinho né, irmãozinho? é, um santinho só tem cara viu, meu filho pretinho, você não é santinho demais, quietinho aí é um cê-vergonha, rapaz aí é um cê-vergonha, rapaz rapaz, o Tiago todo é, mas eu queria esse aqui é o Tiago todo o mesmo jeito do Tiago olha o que foi? e é o Carol agora conversando com o macho então você não é macho não é praquera gente, vem assim o aniversário do meu irmão não sei o que ela já se achando foi pra mim já era ela e outro menino que o calão falou nas histórias que ela tá pegando que ela tá conversando que você entenda você não viu com o calão dizendo que um tal de Arthur tava ligando pra ela sério? olha teve esse amigo dela na parte da escola ela disse pra mim que é bevê que nunca beijou na boca ó tô gripada mentira essa não é uma coisa que ela não falou isso ela ficou toda nervosa e pode até olhar ela ficou bem acercanhada ela é só é som olha a cara dela não vale nada olha a cara dela que beleza bevê mentira da gula a gente não quer esses papinhos não que é verdade não é mentira você vê na hora que você você vê que é mentira quando você fala de alguém dela quando você fala de alguém e se a pessoa ficar nervosa você já sabe que é verdade é? será? há certeza ela disse que ela cumpre 14 anos agora a nossa irmã tá fofocando a nossa irmã que ele me conta todos os babados ela disse a mim que só vai namorar quando tiver 25 anos eu descobri esse dia ela tá namorando já com 13 imagina com 15 anos 16 olha vale nada como é? vale nada menino para de falar essas coisas perto de você mãe mãe ela é toda acanhada toda fofinha não vale nada aí agora por fora ela parece uma cobra lisinha lisinha por dentro é cheia de veneno rapaz só fala isso fofinha disfarçada por perto de você agora por fora toda solta aí como ela fica ali já conversando dos machos ali já menina dos machos não rapaz ela com o carmão e com o Davi diga combina 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 eu e o menino fechem os olhos Deus está com vocês imagine vocês na praia com sede com fome mas lembre-se que Deus está com vocês então para isso acontecer respire comigo puxe pelo nariz e assopre com a boca assim Deus é luz é luz para vocês se acalmem quando estiver com alguma doença ele vai lhe curar calma tenha calma e pra isso só ter calma Deus está com vocês fique firme arranca tudo do seu coração que ele vai te amar só tem ele que te ama e ele vai te amar pra sempre amém quando você estiver lá no céu agradeça a ele porque ele porque ele é o que lhe ama de verdade é o seu único amigo e outra se você está com com doença com angústia lembre-se dele lembre-se dele o quanto ele sofreu pra te ter e hoje ele vai te honrar amém vocês aqui a cama cobertura e outra quando vocês estiverem em dor lembre-se dele ele vai te honrar todos os seus sonhos ele vai realizar e outra você não está vendo aí o Lucas e o Carlinhos o sonho deles era ser rico e hoje eles conseguiram olha aí só ter calma calma irmão calma Jesus vai te honrar todas as suas dores ele vai te curar vai te salvar e quando você estiver doente ele vai lhe honrar todos os seus sonhos ele vai realizar só ter calma e quem é do bem tem tudo quem é do mal não tem nada vocês querem tudo ou não querem nada tudo então sirvam a Deus e vá no ensinamento dele quem tem tem o bem colhe o bem quem quer o mal colhe o mal assom meu pretinho amanhã a gente prega mais e o último é o mesmo e já estou ganhando gente está chegando tanto fã clube tanto seguidor aqui na cidade não que eu me importe eu primeiro quero o que o presente eita não o abraço depois o abraço gente mais presente se não tiver presente amanhã eu vou mostrar quantos presentes já estou recebendo meu Deus eita glória me dá um presente depois a gente conversa estou brincando esse aqui não pode abrir em público já sei tem safadeza tem safadeza eita gente eu amo vinheta para entregar os presentes eita glória eita glória vamos embora amanhã eu mostro os presentes denise rodei 150 quilômetros para ver se a criatura que linda de jesus meu deus você é da onde denise vem próximo maracajú eita minha filha dá um beijinho eita glória gostosa já veio me dar os parabéns foi é presente é minha filha não que eu quero é um presente é o que eu gosto minha filha você sabe que eu ganho muito mais presente dos meus seguidores do que dos influenciadores é mesmo porque eles acham que dando arroba já é tudo tem os que não trazem um presente minha filha mas o que importa é ser o amor eu sei carinho siga um exemplo eu começo a nome amiga siga um exemplo da denise não que eu me importe viu mas gente os influenciadores só gostam da arroba e esquece do presente minha filha eu fico manso mas só aqui pra gente não comente com ninguém não viu mas esse ano eu vou ganhar muito em nome de Jesus pra compensar as festas minha filha vai tão caro a minha festa eu imagino você não tem nossa minha filha trabalhei o ano todo já tô gastando na festa mas dizem mais esse ano esse ano vem mais bênçãos aí muitas bênçãos é muito surreal a gente tá aqui em Penedo tomando sorvete com o chão o seguidor que chegar aqui de qualquer lugar do Brasil vai tomar sorvete comigo aqui cadê aqui ó a Rebeca vai todo mundo tomar sorvete mas a gente é seguidora raiz e eu tomo aqui há oito anos já nessa peleja de cabelo do Carlos então minha filha quando o FBI achava os escondidos atrás das coisas pois esse sorvete aqui é merecimento vamos tomar sorvete eita glória eita glória gente eu sou assim com os seguidores já cria afinidade eu já chamo pra tomar uma já chamo pra tomar uma cervejinha eu sou sem frescura só não sou o mesmo dos stories e vocês mais safadinhas pessoalmente por que vocês estão tímidas hein por que vocês estão tímidas vem assim embora eu já falo quem tem vergonha eu sou sem vergonha né outra aqui as seguidoras que abaixo de Deus são vocês que não dão valor então quem dá valor agita eu dou valor também então meu patrão é tudo por minha conta aí viu só pedir sorvete tem casquinha tem bolo tem coxinha se tiver aí com fome a gente vai matar fome aqui hoje viu eu amo conversa assim é amigo Lucas devia fazer uma premiação por Lucas mais pai eu acho justo Cici uma premiação por Lucas mais pai pelo menos agrada um e agrada todos seguindo aqui com a produção aqui do final de semana os kits ressacas vindo aqui do Lucas Guimarães tem que respeitar imagino sempre presente farmácia do baratinho aqui falou em kit ressaca né tem que ter a farmácia do baratinho tem que ter